Durante o período eleitoral, é comum que surjam discussões entre famílias e amigos. E essas discussões podem ser enriquecedoras, mas elas também podem gerar conflitos. Por isso, nós viemos até o consultório da psicóloga Bruna Almeida para que ela nos oriente e nos traga dicas de como lidar com essa fase. Bruna, muito obrigada por nos receber. Obrigada a você pelo convite. Fiquei muito feliz. Bruna, no período eleitoral, as discussões sobre política podem gerar muito estresse, especialmente em ambientes familiares. O que acontece no nosso psicológico quando somos confrontados com opiniões políticas que são diferentes das nossas? E por que você acha que assuntos políticos em particular, eles tendem a ser tão polarizados e geram reações tão fortes nas pessoas? Eu acho que essa questão da política mexe tanto com o ser humano, com o comportamento, principalmente porque envolve modos de existência. Porque a política tem muito a ver com o que você acredita que você deve levar para a sua vida e como você deve levar a vida. Às vezes leva valores, caráter, o que você acredita, e isso acaba comprometendo o seu modo de ver a vida. E aí quando vem alguém que tem um ponto de vista diferente do seu, isso acaba trazendo um pouco como se ele fosse o oposto, o errado. E eu acho que é aí que começam a surgir esses conflitos. É como se a pessoa existisse de forma diferente e você não aceitasse esse estilo de vida. E aí como você falou essa questão da família, a família a gente não escolhe quem a gente está na família. E aí vem os conflitos, a gente acaba que tem bem visto muitos conflitos familiares por conta disso. Às vezes familiares parando de se falar por conta dessa divergência de opinião política. Bruna, quando essas divergências surgem, principalmente em casa, qual que é a melhor maneira de conversar sem criar atritos sobre esses temas políticos? Sim. Eu acho que primeiro você tem que prestar atenção se a sua família está aberta a ter esse debate, a conversar sobre isso. E eu acho que talvez uma dica seria interessante você fazer um combinado antes. que ninguém vai interromper ninguém, vamos esperar a fala de cada um para depois a gente começar a falar o que você acha sobre a fala do outro, cada um expor o seu ponto de vista sem ser interrompido. A partir disso, todo mundo compreende o ponto de vista de cada um e consegue debater sobre os assuntos escolhidos. E quando o clima esquenta, assim, quando a gente vê que já está em um nível que é melhor parar, qual é a melhor forma para parar, para interromper, para que aquilo ali não prejudique ainda mais o relacionamento? Então, isso depende também do ambiente que você tiver, né? Se você tiver, por exemplo, no ambiente da sua casa, eu acho que o ideal, e você tiver, por exemplo, uma roda de conversa onde tem várias pessoas, o ideal é você levantar e beber uma água, ir no banheiro, ver se aquilo se acalma, principalmente se você sentir que isso está te mexendo com você emocionalmente e às vezes pode estar mexendo com você, mas não mexendo com o restante. Então, você se isola, bebe uma água, tenta se acalmar e depois você retorna. Se você sentir que você está em outro ambiente, ou seja, na casa de outra pessoa ou em outro ambiente que não é seu, você, eu acho que seria interessante se você sentir que realmente isso está afetando você, você chegar a realmente falar gente, outro dia a gente conversa sobre isso, eu acho que a gente está se alterando aqui, não vai chegar em nenhum lugar. Propõe, né? Que às vezes as pessoas estão dispostas a parar de falar sobre esse assunto. Quem sabe as pessoas realmente falam, não, então é isso, vamos parar, vamos mudar de assunto. Se caso persistir e continuar, porque muitas das vezes quando a gente está alterado, a gente não consegue reconhecer que a gente está alterando a voz, que a gente está ficando alterado, que isso pode vir atrapalhar a relação. Se caso não conseguir acalmar os humores naquele momento, você fala, olha, em outro momento a gente fala sobre isso, eu vou me retirar e se retirar do local mesmo. E para aquelas pessoas que já chegaram nesse nível, assim, de criar mesmo um desentendimento e, por exemplo, essas pessoas que param de se falar, né, o que essa pessoa pode fazer assim para recuperar mesmo aquele elo, né, aquela relação ali com o familiar ou com o amigo que foi quebrada durante essa divergência? Sim, eu acho que é entender que não é porque a pessoa tem uma opinião diferente de você que ela é uma pessoa que não vale a pena você ter por perto. Então eu acho que é você a partir do diálogo, falar, olha, eu sei que a gente tem opiniões divergentes sobre isso, a gente já entendeu o ponto onde a gente não concorda, mas você ainda tem muitos outros pontos que eu gosto, que eu quero na minha vida, eu amo você, eu quero estar com você e eu não quero permitir com que uma questão política nos afaste, afaste o nosso relacionamento. Bruna, e a gente também tem aquelas pessoas que evitam falar sobre política, né, até mesmo por esse medo de criar conflitos, né, o que você acha melhor? Realmente evitar que se fale ou falar sobre opinião e debater sobre o assunto? É, eu acho que aí, Bruna, depende da disposição que você tiver naquele momento de estar disposto até a acalmar o outro, se caso necessário, e prestar atenção também nas pessoas que você quer fazer esse debate. Se essas pessoas estão dispostas a debater de uma forma legal, eu acho que super vale a pena. Agora, se você sentir que não é um ambiente propício para isso, aí eu aconselho você a realmente se afastar, principalmente se isso está causando algum dano ao seu emocional, ao seu dia a dia, à sua rotina, ao seu sono, né, porque eu já atendi muitas pacientes que realmente pegam a rede social e começam a bloquear todo mundo que segue o conteúdo, ou tem essa ação da política do lado oposto do que ela acredita, e aí ela simplesmente se isola e vive nessa bolha onde só tem pessoas que acham a mesma coisa que ela. E eu acho que ela até, de certa forma, ela acaba se excluindo de novas possibilidades e novos ensinamentos, novos olhares, né, por conta disso. Bruna, o período eleitoral pode se tornar um período exaustivo, né, podem ter muitas pessoas que estão agora se sentindo sobrecarregadas diante de tudo isso que passou e de todas as discussões que foram, né, levantadas. Quais dicas você dá para essas pessoas que estão mesmo sobrecarregadas emocionalmente para que elas possam, né, se recuperar de tudo isso e lidar melhor daqui para frente? Sim. É, é como se fosse um estresse muito pontual, né, por conta de ser um processo político, mas não deixa de ser algo preocupante. Se a pessoa está sentindo que ela está exausta, que ela está extremamente estressada, é essa questão do autocuidado, ela começar a fazer coisas que ela sabe que vão trazer um bem-estar, voltar mais para si mesma, né, se ela está com dificuldade de lidar com essa questão da política. Então, é aquilo que eu falei da outra questão, é você tentar evitar ambientes que vão te trazer maior estresse. Então, é você tentar procurar buscar coisas mesmo que já vão te trazer um prazer e refletir sobre isso, do porquê que está te trazendo essa exaustão, o que que traz, porque a gente só consegue melhorar se a gente conseguir identificar isso dentro de nós. E se a gente não conseguir identificar, não tem como a gente melhorar ou tratar, porque a gente só consegue melhorar quando a gente identifica aquilo que está nos trazendo sofrimento. Então, para a gente melhorar, a gente precisa identificar, até para a gente poder buscar esse tratamento. Bruno, e dentro de toda a sua experiência profissional, tem mais alguma dica que você queira dar, né, para o pessoal que está assistindo a gente com relação a essas eleições que passaram, com os relacionamentos que foram desgastados? sobre mesmo essa questão, né, de eleições e relações familiares de amizade, quais são as dicas que você pode deixar para essas pessoas? Sim. Ah, eu acredito que se você parou de falar com alguém, né, se você deixou de estar com algum familiar ou algum amigo, que você ache, né, que você repense esse relacionamento, se você acha que realmente vale esse afastamento, né, para você tentar fazer essa reconciliação, eu acho que seria interessante. E não é porque a pessoa pensa diferente de você, que quer dizer que você não possa estar com ela por conta de uma divergência. Eu acho que a gente é super capaz, né, de lidar com opiniões diferentes, e eu acho que isso até acrescenta muito no ser humano. E para aquelas pessoas que estão em sofrimento, que estão muito estressadas por conta disso, ou que isso, de certa forma, abala a rotina dessas pessoas, que elas procurem ajuda, porque às vezes as eleições acabam e elas continuam estressadas, elas continuam se isolando, continuam brigando, às vezes, né, com os parentes, ou até na internet, para quem quiser ouvir, para quem quiser ver, por conta disso. E eu não acho que vale a pena ela atrapalhar a saúde mental dela por conta de uma coisa que é passageira. Como vimos, manter as relações fortes e saudáveis durante as eleições pode ser um desafio, mas existem maneiras de garantir que o diálogo e o respeito prevaleçam, não é mesmo, Bruna? Ah, com certeza. É muito importante, né, você ter o apoio ali da família, a sua saúde mental, acho que isso é extremamente importante para as relações, para a sociedade. Bruna, muito obrigada por nos receber e por nos fornecer essas dicas tão valiosas. Ah, obrigada a você pelo convite. Essa foi mais uma reportagem do Projeto Eleições 2024 do Grupo Pansard de Comunicação.